No mercado do milho, mostra a recuperação e está um pouco mais otimista. O preço do milho registra movimentações negativas no mercado físico brasileiro nos últimos dias. Em levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas, foram percebidas valorizações apenas em Brasília, no Distrito Federal, 3,03% e preço R$ 68. Para Vlamir Brandalize, este movimento é normal para a primeira semana de dezembro, quando as indústrias de ração começam a entrar em férias coletivas e manutenção de equipamentos para se prepararem para retomar as atividades na segunda semana de janeiro de 2021. Segundo ele, o setor consumiu muito antes de se preparar para os abates do final de ano e agora dá uma reduzida. Mesmo assim, Brandalize acrescenta que o mercado mostrou uma recuperação e está um pouco mais otimista. Com relação a milho, também caminhando um pouco mais positivo nesse momento. Já mostrou uma recuperação na quarta-feira, também recuperação na sequência, nesse novo pregão. Então, o mercado já é um pouco mais otimista. Continua aí com a janela de operação dos 4,10 às 4,40. Lá no mercado de Chicago, também otimista com a chegada das vacinas aí para beneficiar o segmento geral aí do quadro do etanol. E também do grão de milho aí para o mercado internacional, que segue com demanda maior que a oferta internacional. E no mercado brasileiro, mostram a acomodação dos negócios, porque agora com as chuvas, o mercado vê que em janeiro já tem colheita. E os grandes compradores do setor da nação estão fora ou parando, ou devem parar aí nas próximas duas semanas, para manutenção e férias coletivas. Então, é normal dar uma acomodada e, com isso, as cotações aí do milho se acomodaram também no mercado interno. O segmento da exportação também mostra o milho. Fechou o mês de novembro com 4,896,400 toneladas. Réquido histórico para o mês de novembro. O milho está com 30,6 milhões de toneladas acumuladas na exportação. Então, o segmento da exportação, nesse mês de novembro, ele seguiu batendo o recorde. E aí, com exceção da soja, que tinha batido todos os recs possíveis no primeiro semestre até o mês de agosto, que marcou o maior volume da soja. E agora é normal, ritmo menor de embarques aí, porque os recs já foram todos batidos e a soja já foi embora. Então, esse é o quadro das exportações do Brasil, que seguem com bom ritmo nesse ano. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.